Irremediavelmente Tudo que eu sou é seu Como um colossal banquete Pra um serviçal plebeu Sou o seu prazer portátil Inconsútil aos mortais Mas você me alcançou Você pode mais Sou sua, nua, crua Creio em seu poder imenso Todo esse milagre é seu Mesmo que o jardim suspenso Espante o pigmeu Posso parecer difícil Mas sou dócil como um lance Você mereceu o meu coração Eu sou os seus Seus Sei o que ofereço e peço Pelo menos com paixão Pense no meu universo Em seu olhar de anão Não sou tão inacessível Você pode ter o céu Você me vestiu, rasgue a glória Aja, finja, seja meu Você me vestiu, rasgue a glória